Tá, só uma resenha, né? Deixa eu pegar o... O microfone já tá com vocês, pergunto? Ah, show. Pode ir? Como só tem vocês prato, a gente pode fazer dois de casa, tá bom? Pode ser. Mas não chega mais ninguém. Bruno, tá ok? Bruno, ok? Vamos lá, boa noite, Sene. Eu queria saber de você as suas considerações em relação a essa partida, esse 5x0 do bairro no Campeonato Bahia. Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo a gente deixou um pouco a desejar. Nós tentamos jogar mais ou menos da maneira como nós jogamos com o Bahia de Feira, né? O sistema, o posicionamento, um pouco diferente do que a gente tem usado nos outros jogos. Por ter três atacantes dentro do campo. E não conseguimos encontrar muito o último passe, até por não ter um 10 de origem mesmo no campo, né? E já no segundo a gente mudou um pouco mais a atitude, apertou mais, eu acho que mesmo antes da substituição com um a zero, depois com as substituições também, né? O Cauli já entrando, já é um jogador que já começa a pifar bem. A Ademir já ataca mais, dá o espaço porque fica com a incumbência da última linha. Acho que o time no segundo tempo jogou bem e aí fisicamente acho que sobressaiu, além da parte técnica, a parte física. e criou muitas oportunidades, novamente perdeu muitos gols, mas fez cinco gols e conseguiu garantir mais três pontos, que são importantes, né? Eu não vi direito como é que acabou a classificação, mas a gente chegar a 13 pontos, sim, primeiro sim, mas eu estou dizendo que eu não vi como é que está o resto. Dois pontos na frente, então, para a gente é importante porque vai se afunilando, vai chegando a parte final do campeonato, tem Copa do Nordeste, tem um jogo de Copa do Brasil que até hoje não confirma-se a data, o que já está chegando aí, a gente não sabe, porque a gente tem que saber para ver o que o jogador pode contar a cada jogo. Mas o importante é que hoje nós fizemos o nosso trabalho, fizemos bem feito, fizemos o resultado, né? Podemos ter ampliado o marcador, mas saímos satisfeitos, o primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente espera. Boa noite, Rogério. O que é que você pode falar de jogadores que você está recuperando? Como o Iago Felipe, dois gols, já tinha feito duas belas partidas, inclusive a do domingo passado, e o Sissinho, já que foi um dos jogadores mais criticados do Bahia o ano passado. Bom, eu acho que o Sissinho cresceu muito fisicamente, é um mérito muito mais do Danilo até, o Sissinho, quando nós chegamos, eu acho que ele estava muito mal fisicamente, ele não estava, que é o que se destaca no Sissinho, é justamente a energia que ele tem, apesar dos 34, 35, não lembro, 65 tem o Sissinho, mais ou menos, mas ele chega, ele tem, eu acho que hoje foi um exemplo de alma, dedicação, e o torcedor reconhece isso, né? O talento, ele é fundamental, 35, né? Mas ele jogou, trabalhou o tempo todo, foi à frente, fez aquela jogada bonita, né? Do segundo gol, se não me engano, né? Do segundo gol, ele faz aquela jogada, e o torcedor, ele gosta de quem se entrega, ele se entregou, foi ovacionado, e eu acho que é extremamente válido, abre mais concorrência, mais briga, porque tem o Arias chegando, tem ele, tem Gilberto, é uma posição que a gente tem peças para usar durante a continuidade dos jogos, mas legal. Ah, e o Iago, né? O Iago, eu gosto do Iago desde a época do Fluminense, desde a época que ele jogava no Fluminense, eu acompanhava, achava um jogador bem versátil, faz primeiro, faz segundo de qualquer um dos lados da ponta do tripé, quando a gente joga em linha de quatro, ele faz aberto, vindo para dentro, é um jogador que tem versatilidade, facilidade para fazer mais do que uma posição, como, por exemplo, o Tassiano faz mais que uma posição, e isso é importante para um treinador, porque o dia que ele precisa, ele pode preencher qualquer uma das vagas, ajuda bastante, fez um gol de falta, né? Puta vida, tem que aguentar o Iago, e torci para bater na trave, estou brincando, e faz, acho que é o primeiro gol dele aqui, no Bahia, os dois primeiros gols no Bahia, então fico feliz por ele, porque é um cara extremamente trabalhador, dedicado, está sempre de bom humor, sempre para cima, puxa o ambiente para cima, eu acho que isso é importante, pessoas assim, tem a liderança do grupo, é um cara que tem um carinho de todos, fico muito feliz, pelos dois que você citou. Rogério, um resultado largo pode fazer com que o torcedor se exalte mais, mas você, a gente tem visto suas expressões em muitos lances, um lance que o passe não sai, como você imagina, a gente vê você se chatear, você cobrar, e aí qual a sua análise, independente do resultado ter 5 de 5, foi 5 porque o adversário era muito fraco, ou foi 5 porque o que você pensou para o jogo, com o entendimento dos atletas, tornaram fácil chegar a esse resultado? Eu acho que o mérito todo sempre é de quem executa, dos jogadores, nós temos um pensamento sobre o jogo, no primeiro tempo não saiu muito daquilo que nós imaginamos, das combinações, eu só fico chateado, às vezes quando tem um passe meio óbvio, ou tem que ter uma puxada para criar o espaço para o terceiro homem, para vir, para fazer as tabelas, a gente não faz, por isso que às vezes eu lamento durante o jogo, mas o mérito total dos nossos jogadores que levaram o jogo a sério até o final, você vê que nós tentamos atacar mesmo com o jogo, com 4, com 5, e para ter feito 6, 7 gols, eu só acho que a gente tem que ter um pouco de calma, porque alguns times oferecem bastante resistência, outros times não oferecem tanta resistência, mas eu acho que para um todo, para o ano, para quando você entrar em jogos os mais complicados, eu acho que falta muito ainda para a gente chegar num ponto que seja ideal, claro que quando você tem, você sobressai sobre alguns adversários, todos ficam felizes, empolgados, mas eu acho que tem que ter calma, nós temos ainda alguma outra carência que nós precisaríamos ajustar e eu espero que com o passar do tempo a gente consiga, mas por outro lado também entendo a felicidade do torcedor que esteve aqui, quanto, 15, 16, 15 mil, fico feliz pela presença de todos aqui que viram mais uma vez, hoje tem carnaval, tem tudo aí, que começou segunda, é isso? E vai até quando? Até quarta. Até quarta. Até quarta. Até quarta? Até quarta. Bahia. É, mas é que o torcedor sempre fique feliz com resultados assim que a gente possa entregar sempre, mas tem que estar preparado porque não é sempre que você vai ter superioridade sobre os adversários quando tiver jogos mais complicados. Minha pergunta tem um pouco a ver com a do Barauna, o time, muita gente pode dizer assim, ah, mas foi 5x0 num time sem muita qualidade técnica, o Itabuna é fraco, antepenúltimo colocado do campeonato, mas ninguém faz 5x0 podendo fazer 8, podendo fazer 9, podendo fazer 10, o Bahia podia ter feito 10 gols facilmente hoje aqui, sem ter virtudes. Quais foram as principais virtudes do time? Acho que o time é um time que está bem conectado com aquilo que a gente trabalha no dia a dia, tanto na parte de marcação, tentando formar as linhas de marcação, como a gente tenta fazer a parte tática antes do jogo, é um time que tem concorrência maior do que no ano passado e a concorrência leva a você, você tem a oportunidade, certo? Nós trocamos, se eu não me engano foi 9 hoje, 9 jogadores do último jogo para esse, ou seja, a grande maioria tem as oportunidades e cabe a cada um, porque vai chegar um momento que vão ser jogos decisivos, você vai ter menos trocas, você não vai poder trocar 9 jogadores de um jogo para outro. Então assim, eu acho que é muito do estímulo, da concorrência saudável que existe dentro do próprio elenco, cada um tenta fazer o seu melhor, cada um vai tendo as suas oportunidades para uma análise futura. Eu acho que esse estímulo, ele é importante para que todo mundo queira, queira vencer, queira vencer e acho que é assim que tem que ser mesmo, nós não podemos, não podemos se acomodar com um, dois, tem chance, eu já falei, tem chance, o respeito se demonstra assim, jogando ofensivamente, jogando para vencer. No final, eu acho que aí o time estava um pouco mais cansado, poderia ter até trabalhado um pouco mais a bola para, o Ademir estava pregado, já correu muito durante o jogo, alguns jogadores que jogaram cuesta, depois de não sei quanto tempo aí, muitos dias sem jogar, também já estava começando a sentir um pouco de câimbra, mas eu acho que todo mundo foi até o limite e tentou, tentou cada vez vencer, cada vez fazer mais gols, cada vez conseguir o triunfo por um número maior de gols, mas eu acho que a concorrência entre posições estimula também que você esteja sempre ligado, é o que eu falo, a gente só tem 90 minutos para expressar aquilo que a gente faz na semana inteira e você tem que aproveitar cada minuto, cada minuto é importante porque ele pode definir o teu futuro. Bom dia, Rogério, você tem um jogo no sábado de Carnaval contra o River no Piauí, depois você tem um clássico no Barradão pelo Campeonato Baiano, qual é a ideia? Não, 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 nós temos o América depois. O América, perdão, depois você tem o América, é verdade, você tem o América. Qual é o planejamento para esse jogo com o River, até por questão de distância, de desgaste, qualidade de gramado, qual é que você tem feito de planejamento, porque tempo para treinar agora você não vai ter. É, nós vamos amanhã recuperar os jogadores, vamos trabalhar com aqueles que não participaram hoje do jogo, vamos tentar aproveitar esse tempo, fazer alguma coisa. Amanhã é um dia que a gente não trabalha tanto para de tática, né, porque é cansativo também, mas na sexta-feira a gente vai trabalhar o que a gente quer de modelo de jogo, também eu não olhei ainda o River de jogar, né. Vou observar, tentar ver que maneira que a gente pode jogar, mas nós vamos, não precisamos vencer, não tem muita, não precisamos também tentar a Copa do Nordeste diferente do Campeonato Baiano, as quartas de final, e nós pretendemos estar nas quartas de final, a campanha é muito importante por causa do jogo único. Então, quando nós somos campeões lá com o Fortaleza, nós jogamos todos os jogos decisivos em casa, e isso faz diferença no final. Então, a Copa do Nordeste diferente do Campeonato Baiano, que você tem, tudo bem que você pode decidir em casa, mas você tem sempre as duas partidas, né. A campanha da fase classificatória interfere diretamente no resultado, ou tem tendência a interferir diretamente no resultado final. Você acabou de falar do Cuesta, né, o que você achou hoje da estreia do jogador? Eu acho que ele, tecnicamente, é um jogador fantástico, sentiu, logicamente, um pouco o que não poderia ser diferente, ele ficou mais tempo que os outros de férias, ou de férias, que eu quero dizer, sem jogar, né, ficou trabalhando na casa dele, fazendo fortalecimento, teve praticamente as mesmas duas semanas. Então, para ele, hoje, era como o jogo do Jacobina, o primeiro do campeonato para os outros. E é normal que ele sinta cansaço, sinta um pouco de câimbra, vamos avaliar ele amanhã, vamos trabalhar, vamos, vamos, eu acho que não adianta a gente fazer loucura, se ele não estiver bem recuperado, que eu acho difícil que estará, aí nós vamos para um próximo, podemos dar um, o intervalo é muito curto, né. Mas eu fico feliz que ele aguentou os 90 minutos, teve os 90 minutos, fez bons lançamentos, antecipou, está trabalhando bem, está trabalhando forte. A gente, gostei, gostei muito da estreia dele, eu acho que pouco sofremos defensivamente, né, antecipamos bem, marcamos bem na pressão, tivemos pouquíssimos erros de marcação. Então, eu acho que ele foi, ele e o Xavier fizeram uma boa dupla de zaga hoje. Rogério, eu fui um achômetro, óbvio. Eu pensei que você, hoje, colocaria o Roger. É, claro que ele fez apenas um grande lance no jogo, teve uma boa movimentação, mas um grande lance que decidiu o jogo contra o Sporting, um clássico, etc. Mas, eu pensei que você poderia utilizá-lo hoje, e não aconteceu isso. O porquê? Você entende que não é o momento ainda? É um jogador ainda muito jovem? Quando eu fiz, não, não, o Sidney tem a mesma idade que ele, e eu acho que talvez a gente deveria enaltecer a entrada do Sidney, ao invés de lamentar, porque no jogo passado não entrou o Sidney, entrou o Roger, e acho que minutos são assim que a gente, no momento que eu coloquei o Cauli, estava 1x0 o jogo, e eu precisava fazer mais vantagem. Então, eu preferi colocar um cara mais experiente, o Cauli poder trabalhar 30 minutos, e a gente logo fez o gol, né? Se o placar tivesse um pouco mais elástico, eu teria usado o Roger, mas como estava 1x0 e eu precisava fazer mais gols para garantir o resultado, eu preferi colocar o Cauli. Se tivesse 2x3x0, com certeza eu seguraria o Cauli e colocaria o Roger para jogar. Por isso que eu preferi hoje colocar o Sidney, porque o Caio veio de 90 minutos no último jogo, eu precisava trocar. O Jean veio também num jogo quase cheio, mas bem cansado, eu precisava trocar. Então, aí eu vejo pelas peças que eu preciso. Com o placar mais elástico, eu poderia ter colocado ele e dado mais minutos para ele. Com o placar apertado, eu prefiro colocar um cara que eu sei o que ele vai produzir naquele dia, pela experiência dele, pela qualidade dele. E o Roger é uma... assim como o Sidney, vão ter uns minutos, outros eu acho que tem que ter paciência, um lance é um lance e tem que ter um pouquinho de calma. O Sidney também tinha feito um jogo aonde? Lá atrás, né? Que ele entrou o jogo, hoje entrou novamente. O cara garoto vai tendo seus minutos. Saindo um pouco do jogo especificamente, até onde está pesando positivamente para você o fato de você ter tirado o time daqui, independente de ter sido em Manchester, mas ter tirado por duas semanas de qualquer tipo de contato mais próximo com competição e ter focado em treinar. E de você ter estabelecido isso como parâmetro para todos os outros que fossem chegando até onde for possível. Sim, não, mas por enquanto está sendo respeitado. Até onde isso tem pesado para você positivamente, já que a gente sabe que muitos desses clubes começaram em novembro a treinar e teriam a teórica prevalência física sobre o Bahia no final dos jogos. A gente não tem visto isso, a gente tem visto o Bahia terminar bem os seus jogos e até ser prevalente. Qual a importância disso? Qual o peso disso para o seu planejamento e pré-temporada? Tá, veja bem, nós poderíamos ter feito a pré-temporada aqui, íamos desgastar bastante nossos campos, mas poderíamos ter feito aqui no calor ou fomos para lá e fizemos no frio. Eu acho que, entendo quem defenda, entendo quem defenda, putz, como é que vai treinar no frio e depois vai jogar no calor? No frio também você trabalha numa rotação muito mais alta, porque você cansa muito menos ou se sente menos impressão de cansaço. Mas poderíamos ter feito a pré-temporada aqui, eu acho que, entendo quem diz assim, como é que vai para o frio, volta para o calor? O calor também, a pré-temporada, no calor de 34, 35, 35, também desgasta bastante na pré-temporada. Eu acho que nós fomos pela oportunidade de integração, de valorização da marca Bahia, da oportunidade de estar num centro de treinamento de primeiro mundo. Não conheço outro centro de treinamento parecido com o centro de treinamento do CIT. Então, assim, uma experiência de vida, uma experiência de trabalho, uma integração que, cara, quando que você vai ter uma oportunidade de se ver outra foto do Everton, com o De Bruyne, Cauli, todos que... o pessoal que tirou foto junto, né? Então, assim, isso valeu muito para o jogador entender onde ele está. As palavras do Ferran são importantes, vocês devem ter visto o discurso dele. E eu acho que é um sentido de se sentir valorizado. Do atleta dizer, pô, eu estou nesse lugar aqui, pertenço a esse grupo. Claro que não somos parte disso, mas usufruímos dessa estrutura durante 12 dias, né? E eu acho que foi muito valioso, cara. Foi muito valioso. Não digo para você, ah, se nós não tivéssemos o Ministro da Mãe, nós não teríamos conseguido o resultado. Claro que poderia ter feito a pré-temporada aqui e conseguido os mesmos resultados, sem problema nenhum. Mas é uma grande oportunidade e eu acho que os atletas são felizes por ter feito isso, por ter participado disso. Mas o fato foi mais justamente essa parte técnica mesmo, né? É. Treinamos em campos bons também, eu acho que ajudou muito, porque os gramados bons para se jogar. Aliás, é uma coisa, eu sei que nós não somos donos do estádio, né? Mas, assim, o gramado já do primeiro jogo para hoje já caiu bastante de qualidade. Eu acho, assim, que deveríamos dar mais atenção ao gramado, porque para nós é extremamente prejudicial se a gente pegar um gramado ruim para jogar. Aliás, para o futebol é prejudicial. Então, ao menos no nosso estádio, nós deveríamos nos reunir com as pessoas que tomam conta do gramado para tentar manter um gramado decente. Porque cada vez o gramado piora e aí o jogo, logicamente, nosso jogo também não vai ser favorecido. Então, assim, é uma coisa para a gente prestar atenção, como você falou, de estádio, de gramado, de pré-temporada. Só como registro, deixar aqui que a gente precisa tomar mais cuidado para o gramado. Eu sei que nós não somos donos do estádio, não deveríamos nem ter o direito de reclamar, mas ao menos de citar, né? De tentar preservar, de tentar cuidar melhor do gramado, porque o ano é longo, né? E aí tem campeonato brasileiro, tem outras competições. Então, aqueles que cuidam no gramado para tentar ajudar, tentar preservar, tratar um pouco mais do gramado, porque tenha melhores condições para ter melhores jogos também, né? Que as pessoas possam vir e assistir um grande jogo sempre. Rogério, na lateral esquerda, você tinha o Rezende ali, você começou a temporada improvisando o Rezende ali, você teve o Juba até no último jogo, voltando depois de anos a ter essa sequência na lateral esquerda, mas hoje o Rian. Eu queria que você falasse a respeito do Rian, porque é um garoto da base, que tem essa questão de oscilar entre titularidade, não em campo, mas entre titularidade e mesmo assim fica um bom tempo fora, mas quando volta, dá o recado dele. Eu queria que você falasse a respeito do Rian. Veja bem, ano passado ele não foi utilizado e talvez por alguns motivos que nós não podíamos utilizar ele na parte final do campeonato. Nesse ano, ele está tendo as oportunidades, porque nós não temos condições de jogar como o Rezende se lesionou, nós não temos a condição de jogar com o Juba domingo, quarta e sábado. Aliás, não temos condição de jogar com ninguém domingo, quarta e sábado. Se você jogar domingo, quarta e sábado com o mesmo atleta, 90 minutos, a chance de você ter uma lesão, ela vai lá. E tudo que nós não queremos é perder jogadores, o grupo não é tão grande. Então a gente está tentando, na medida do possível, os jogos que oferecem condições de colocar um garoto, porque o Rian também é um garoto, né? Um pouco mais velho do que o Sidney, um pouco mais velho do que o Roger, do que o Jota, tudo, mas é um garoto ainda. E está tendo as oportunidades dele para jogar. Eu achei que ele desempenhou melhor a função hoje do que no último jogo. Achei que ele fez melhor a função do que no último jogo. O jogo de hoje, para ele, foi mais favorável. Boa noite, gente! Valeu!